boa tarde a todos para quem não conhece sou o fabrício hoje aqui pessoal cheguei a tempo em agora eu vou fazer a filmagem do trator maxfex 4292 então bora lá pessoal filmar esse trator deixa o like se inscreva rumo 8 mil inscritos que bora lá tá quase acabando a silagem e pessoal trator maxfex 4275 fazendo a silagem aqui ó a silagem aqui não para não hein o trator piloto liso amar quase acabando a silagem aqui pessoal cheguei a tempo em fazer o vídeo esse lado é a área total na silagem aqui não para não é dois trator em maxfex 4275 maxfex 4292 top demais hein ai 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 né ai 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 4292 e agora hoje estou fazendo esse vídeo porque eu estava trabalhando a silagem pisando o silo é estradeira aí só que mais em olha o meio da safra aí pensa no mickey bão olha o meio da safra Vamos deixar o like, vamos se inscrever, esse lado é a total, é boa que ela acorda de qualquer jeito, descendo, subindo, isso é boa. Vamos lá, vamos lá. 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 fazer o vídeo né dois tratores né Maxfax 4275 e o outro Maxfax 4292 200 ciladeira área total aí rende né top demais então foi nessa tá no meu próximo vídeo fui pessoal vai ter várias cilades no meu canal